A sociedade não aceita que se crie um fundo de 3 bilhões e 800 milhões para financiar a campanha. É querer rir dos brasileiros que nesse momento passam por dificuldade. Eu sou contra fundo público para financiar a campanha. Campanha política tem que ser financiada com contribuição de partido, de filiado de partido e pessoa física dentro dos limites estabelecidos pela lei. Repassar recursos públicos a mais para um quadro partidário deteriorado no ambiente de corrupção exigindo uma reforma de profundidade é realmente um deboche deplorável. O máximo que nós podemos pedir para financiar a campanha é pela internet. Aliás, quando chegar aqui eu tenho uma emenda. E a emenda é para que a lei autorize pedir ajuda para a campanha só pela internet. Quem quer vir para a vida pública faça uma caminhada de entrega. Identifique-se com o seu segmento, com o seu povo, com a sua gente, que o voto vem naturalmente. Quem vai para a reeleição faça quatro anos de entrega, de identidade e o voto vai vir naturalmente. Mas eu não posso aceitar fazer esse debate de aumentar o recurso para propaganda política, para fundo partidário, para alimentar, sabe lá Deus quem, empresas de propaganda, empresas de publicidade. Isso é dinheiro público que está faltando no nosso dia a dia. As redes sociais estão aí. O cidadão que me vê e se ele acha que eu posso continuar, ele contribui comigo. Uma contribui de um real, de cinco reais, de dois, de três reais, pelo Brasil inteiro. Porque o povo não vai aceitar, não vai suportar que se vote um fundo de quase quatro bilhões num país de 14 milhões de desempregados. Do empresário que está com dificuldades em empregar e aumentar seu faturamento. Do trabalhador que o que ganha não consegue pagar mais as suas despesas. Universidades com dificuldades em pagar os seus custeios. Institutos federais que estão correndo o risco de fechar as portas por falta de recurso. Nossos hospitais, nossas santas casas, principalmente em custeio, fechando as portas e deixando de socorrer as pessoas. As estradas nem se falam. A agricultura sem recurso para que os agricultores possam administrar seus negócios com sucesso. A pesquisa agropecuária brasileira praticamente jogada às traças e nesse momento um bom número de parlamentares e o governo trabalhando com a hiposse de levar para mais de 3 bi dinheiro para se gastar em campanha. Mas nada de nós tirarmos dinheiro público para estar financiando qualquer partido. E já foi abolida a contribuição empresarial. Ser eleito em cima de propaganda é enganar as pessoas. Precisamos de ter mandato é com trabalho, com entrega, com identidade com o seu povo e com a sua gente. Simplesmente você pegar dinheiro público, gastar em campanha, fazer propaganda e arrumar o mandato, você desaparece. Depois tem mais dinheiro para o fundo partidário. Não conte comigo para essas coisas. Certamente aqui eu estarei presente para poder fazer essa luta, senhor presidente, contrariamente a essas proposições. Como explicar para as pessoas que nesse momento nós vamos gastar mais de 3 bi? Contrário a qualquer financiamento público de campanha. Financiamento zero. A sociedade brasileira jamais suportará que se crie um fundo para poder financiar o processo eleitoral.